Acolhei o Detentor, nós sozinhos revelou, nós sozinhos revelou. O ódio a ser consagrado, descendo como o feitor, por nós vai ser ofendor. Acolhei o Detentor, nós sozinhos revelou, nós sozinhos revelou. Quem da fraqueza se avisa, seja filho restaurado. Graças ao São Desculpeza, que faz o Cristo soldado. Acolhei o Detentor, nós sozinhos revelou, nós sozinhos revelou. Quem no batismo lavado, a fronte ao Crismo oferece. Já pela graça habitado, com sete dom se enriquece. Acolhei o Detentor, nós sozinhos revelou, nós sozinhos revelou. Acolhei o Detentor, nós sozinhos revelou. E já conseguiu esse dia, que ele se faça a glória. Olho de santa alegria Que a luz promete a glória A glória e a glória e a glória e a flor Aos seus índios se voltou A seus índios se voltou A glória e a glória e a glória e a glória A seus índios se voltou A seus índios se voltou